Fala pessoal, beleza? Milton na área. Hoje eu quero mostrar para vocês como que está o resultado de uma das nossas listas de lei que a gente envia lá dentro do nosso grupo de tips da ferramenta. Nós temos dois grupos de lei, um lei favorito, que a gente procura aquele falso favorito do mercado, uma odd entre 4 a 10, e uma outra lista que é a lei zebra, que seria a odd mais alta, são algos bem ruins. Porém, a gente trabalha de um jeito diferente entre as duas, tá? Nessa lei favoritos, a gente trabalha com stake. Por quê? Como a odd média é bem mais baixa, a gente consegue arriscar um pouco mais para poder ter um lucro muito bom. E o nosso backtesting aqui, ele é feito a partir de stake também. Então, a gente tem exatamente o lucro que você teria caso tivesse feito todas as apostas da forma correta, do jeito que a gente envia no texto. Antes de enviar a lista, a gente envia um texto explicativo do que você precisa fazer em cada uma das listas. Lei, back, terceiro lugar e placed. Beleza? Então, vou mostrar o resultado para vocês aqui, da lei favorito, e vocês vão ficar impressionados. Então, esse aqui é o backtesting, né? É a parte da nossa ferramenta, onde a gente consegue ver os resultados das corridas passadas com as odds da Betfair e da Bet365. E ela te dá um resultado a partir da estratégia que você cria, tá? O plano básico, ele já te dá algumas informações, como quantidade de apostas, quantidade de green heads, assertividade e odd média. Com isso, já dá para você ter uma boa noção se a estratégia é boa ou não. Porém, temos também o backtesting, que é uma ferramenta muito mais completa, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Só lembrando, backtesting com odd da Betfair e, terceiro lugar, a única ferramenta do mundo que tem é a BTR. Nenhuma outra tem. Beleza? Então, vamos lá. Então, está aqui a estratégia, né? Lei favorito, grupo BTR. Está ela aqui. Se quiser, pausa o vídeo aí para poder copiar ela sem problema algum. É a lista que a gente envia lá no grupo. E aí eu vou mandar rodar ela aqui, né? Para ver o resultado desde o início de como ela, quando ela começou a rodar. Que o nosso banco de dados é de junho do ano passado. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Vamos tirar o back, né? Que é o importante para a gente é só o lei. Está aqui a data do início, 1 de 6 e a data 16 do 10. Foi a última vez que a ferramenta pegou a odd da Betfair, mas isso é atualizado quase diariamente, tá? Então, nós temos 5 mil apostas, 4 mil greens, 815. Deixa eu aproximar isso aqui. Isso, ó. Temos 5 mil apostas, 4 mil greens, 815 heads. Uma assertividade espetacular de 85% com uma odd média de 6,39. Não é aquele tipo de lista, é, odd 30, odd 25, que tem assertividade enorme. Mas uma assertividade de 85% com uma odd média de 6,39 é sensacional, pessoal, tá? E o lucro, 538 unidades. É praticamente 10% de ROI numa estratégia em lei, que é sensacional. Isso daí da Betfair, sem limitação. A única limitação que você vai ter é a quantidade de dinheiro que você vai colocar no mercado. Qual que é a diferença do backtesting para o plano básico? O plano básico vai te dar o total de apostas, total de green, total de red, a precisão e a odd média. Todas essas outras informações aqui, ó, maior sequência positiva, é quantos greens seguidos a estratégia teve. A maior sequência negativa teve apenas 4 heads seguidos. E de todos os dias, teve 8 dias de greens seguidos. E teve uma sequência de 7 heads seguidos, de dias em red. E a maior, o maior saldo que teve foi 540, então ele chegou a perder 2 unidades aí, desde a hora que ele ficou no topo até agora. O saldo mínimo, né, essa estratégia, ela ficou negativa com 5,92. Não significa que é o tempo todo, né, todos os meses. Isso aqui você pode confirmar no backtesting com essa parte. Você filtra por mês e vai olhando cada um dos meses aqui para ver se em algum mês terminou negativo. Vamos olhar do mês 10, que foi o dia que a gente começou a enviar a listinha para ver como que está a estratégia. Se você pegou todas as apostas desde o início, que a gente começou a mandar a lista, olha como que vai estar. 109 apostas, 94 greens, 15 heads apenas e 86% de assertividade. Então ela manteve a assertividade. Manteve a odd média, 6,44. Chegou a ficar negativo 1 unidade e meia. E se você fez todas as apostas, você está com um lucro de 26 unidades no total em apenas 20 dias. Isso é sensacional, galera. Isso é espetacular. Ainda mais falando da Betfair, que a gente sabe que é um pouco mais difícil de encontrar valor na odd BSP. Que é a odd start pricing, né, aquela que inicia a corrida. Então aquela odd de iniciação da corrida é a mais difícil de você ganhar dinheiro, tá? Tanto na Betfair quanto na A365. Porém, né, o lei não existe na A365, apenas na Betfair. Sei que tem uma galera que ama a lei. Essa informação é extremamente útil. Fica aí o vídeo muito legal para vocês. Vocês verem que a estratégia está dando super certo. E é só acompanhar. Se você ainda não está no nosso grupo, você está perdendo todas as nossas listinhas, a gente envia todos os dias listas diárias de back, de lei, de place, de T3. São várias apostas. É só pegar, escolher o mercado que você gosta e apostar. Simples assim. Todas as listas são comprovadas, com lucros comprovados via backtesting, igual eu mostrei para vocês. E aí, se você quer participar desses nossos grupos, é só contratar qualquer serviço nosso, inclusive o plano básico da ferramenta, porque aí você vai ter direito à lista, né? A lista você já tem direito. Você tem direito à ferramenta, onde tem um filtro, que você possa fazer suas próprias estratégias, possa fazer suas próprias análises também. E também pode utilizar esses filtros para colocar no bot, né? Tem muita gente que trabalha com robô aí. E nós temos a melhor integração que existe com o BFBot. Beleza? Então, um abraço para todo mundo aí. Até mais!